E aí galera, caçador androide na área, caçando jogos para nós jogar, pessoal. Não vou parar de trazer caçada, mas vou fazer um novo plano aqui pra mim e pro canal, beleza, pessoal? Espero que vocês gostem também. E hoje nós vamos estar jogando mais uma... Opa, deixa eu pegar aqui. Ali, beleza. Mais uma Copa de Desafio Global aqui, ó. Ó. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos pra Bola Futebol Clube. Beleza, eles são quantas estrelinhas aqui, se vocês puderem ver? Três e meia. Quantas estrelinhas eu sou? Duas. Mas não é a estrela que conta. É a habilidade do jogador, pessoal. Opa, sem querer girou. Primeiro aqui, vamos ver. Primeira oportunidade, vamos fazer um ataque rapidinho pra eu conseguir, né, em pliagem. E imprimir um gol, pelo menos, pra nós não ficar tão atrás. Ó, o cara é brasileiro, 70 ali. Por enquanto ainda não temos nenhuma medalha, mas logo você vai ter técnico. Mais uma. Beleza, os caras se conhecem ali, então não vai rolar um que eu vou tão... Então, pessoal, eu vou fazer um cruzamento, mas deu errado. Capitão, o capitão pega. Opa. Deu tão certo. Entendi, entendi, os caras são bons. Caras são bons. Eu ia chutar a bola pra frente, acabei chutando pra trás, não faz mal. Ó, o capitão vai. Opa, perdemos a bola. Capitão sozinho lá na frente também. Não sei o que que tá acontecendo, porque era pro atacante tá aqui, mas o atacante volta pra trás, pessoal. Opa, vai, 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 corre, cara. Não tá vendo os caras lá, não. Ô, bicho, não deixa livre. Agora já era. Sozinho, sozinho, só você e o goleiro. Faz o gol. E é gol! Pode vir cinco ou três estrelinhas. Não adianta. Um ataque que consegue escapar é um ataque que consegue finalizar o gol. Golaço aí pra vocês verem. Bora, um a zero. Vinte e cinco minutos já do primeiro tempo. Opa. Começaram a fazer caquinha. Ó o nome do cara aí, ó. Capitão tá lá do outro lado. Não deu tempo. Era mais forte. Mais forte. Mais forte. Usa força, atacante. Atacante de raça. Defesa. Que todos ninguém passa. Opa. Falta aí, juiz. Cartão vermelho pra um cara desse. Ó, machucou meu. Ai, 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 ai. Ô, louco, cara. Eu já tô sem carinha bom. Um cara desse faz uma cagada dessa. Cara, vou assustar pro gol. Nossa, meu Deus. Nossa, tá ruim. Pega a bola. Ô, capitão. Capitão tá ruim, hein, capitão. Ó, capitão. Vamos, capitão. Opa, que caramba. Quem que é o cara que tá machucado agora? Não sei se ele saiu, se eu tô sem um jogador. O que aconteceu? Não vou jogar a bola pra frente, só bobo. É, pessoal. Eu vou dar uma olhada aqui pra ver o que aconteceu. Ó, o cara que tá aqui machucado. Eu não vou continuar com ele, porque ele tá machucado. Então, vamos ter que colocar outro aí, né, pessoal. Vamos colocar esse aqui, que eu quero ver se ele é capaz de alguma coisa. Trocando. Vamos colocar ele lá nessa aqui também. Vou trocar pelo que tem. Não. O lugar certinho dele, beleza, pessoal. 6, 7. Esse zagueiro ali tá cansado. É o Z. 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 Não vamos ter. Vamos trocar esse atacante aqui também. E queria colocar esse piá aqui pra ver se ele é bom aqui, né. Então, vamos lá. Vemos as trocas feitas. Vamos ver se deu alguma melhorada. Vamos trocando. Trocamos quatro carinhas. Porque um... A gente ia trocar três, mas como um já se machucou... Ó, estamos testando o time aqui. Vamos lá. Capitão, capitão, ó. Ó, o cruzamento. Ó, o cruzamentinho. Ó, o cruzamento. Ó, o cruzamento. Uh, perna de pau. Esse atacante aqui eu já falei pra vocês. Ele entrou, só chutou a bola na trave no último jogo. Mas vamos ver, né. Às vezes... Nossa, quase. Quem não faz, leva, né, nego? Ainda bem que nós estamos com o zagueiro novo, eu falo, vamos ver. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos fazer um gol com tu, nego. Ah, isso. Ah, impedimento. Mas como se ele estava na frente ali, cara? Não sei o que impedimento não, hein. Nossa. Ele foi e faltou. O cara está substituindo todos os carinhas dele, meu. Está com medo do nosso time, hein. Ah, vai, 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 vai. Vai, vai. Corre, 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 corre. Pega a bola, faz mais um mãozinho. Ah, tomara que tu consiga correr, nego. Ah, na verdade eu ia defender, mas esteve longe. Tentei. O máximo que a gente conseguir atacar eles e manter a bola aqui, por lado do campo deles, é melhor pra nós. Perdei. Logo eu estou vendo aí pra conseguir jogar o rumo estrelado de um jogadorzinho só, né. É muito massa o modo carreira de um jogador só, né. Se alguém souber um jogo que é fácil de abaixar aí, pode deixar nos comentários aí. Olha, nego, é teu, é tua, é tua chance de brilhar. E gol! Do cara que só joga a bola na trave e conseguiu fazer um gol, cara. Mas também, com um passe desse aí, o cara não conseguiu fazer o gol, ficaria difícil, né. Olha só, o passe, nossa. Passe minu... Minasoliosos. Tiques. O goleiro nem conseguiu pular, não sabia que lado que ia chutar a bola. Tempinho acabado. Mais uma partida encerrada. Mas uma partida ganha 2x0. Não foi 4x0. Mas como as estrelas vai subindo, vai dificultando o nível para os nossos jogadores, né. Como hoje, eles cansaram um pouco mais rápido também. Como vocês podem ver, eu fiz quatro substituições. Uma porque o nosso jogador se machucou, claro. E as outras, entre isso. Tecnico de zaga. Beleza, ganhamos aqui tanto dinheiro, né. Nós precisamos juntar para comprar, ó. Parabéns, você desbloqueou-vos. Onde podem ganhar ótimos prêmios. Esse seu curso é... Se pá, eu gostaria de ver esse modo de jogo agora. Agora não, né. Não vamos ver agora. Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Cenário, aqui, ó. São 13x6, aquele ali 4x6. Beleza. Bem legal. Exemplos. Muito o seu cenário. Ah, beleza. Hum, olha aí, ó. Legal, pessoal. Vou sair que eu não vou jogar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver com esse aqui, ó. Ah, tá machucado, pessoal. Putz, eu vou pagar 5, porque ele é do nosso jogador. Eu não posso perder ele, né. Recuperou aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal.